Leva-me, Senhor, onde Tu estás Tua presença aqui, tudo se refaz Algo que eu não posso explicar Que me leva a outro lugar Eu dormi, firma o Teu trono aqui Eu dormi, firma o Teu trono Eu quero ser pra sempre a Tua casa Eu quero ser pra sempre Tua morada Posso Te sentir, Te ouvir falar Vem morar em mim, quero ser Teu lar Um lugar de adoração Faz de mim Tua habitação Eu dormi, firma o Teu trono aqui Eu dormi, firma o Teu trono Eu quero ser pra sempre a Tua casa Eu quero ser pra sempre Tua morada Eu quero ser pra sempre a Tua casa Eu quero ser pra sempre Tua morada Eu dormi, firma o Teu trono aqui 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 Eu quero ser pra sempre Tua morada Eu quero ser pra sempre A Tua casa Eu quero ser pra sempre Tua morada Eu quero ser pra sempre A Tua casa Eu quero ser pra sempre tua morada